Bom, rapaziada, pode ser que esse é o meu último desafio e o mais difícil de todos no universo de Max Steel. Até porque, galera, ali na frente, mano, bem onde tá o Max Steel, tá brilhando. E tá brilhando, coisa boa, não é? Até porque nesse mundo tá nascendo muitos elementais ali, ó, como tem esses dois aqui na frente. E também porque tá com muito mais Goblins que o padrão, galera. Olha o tanto de Goblin que tá nascendo na vila, cara. Bom, antes de ver o que aquele Max Steel ali precisa, né? Eu já vou ativar aqui o meu traje de Max Steel e já vou tá tentando enfrentar aqui esses Goblins aqui, galera. Utilizando aqui a minha espadinha de Max Steel, né? Que no caso é esse punho aqui, ó, espada de Max Steel de 4 de dano. E eu vou tá tirando todos esses Goblins daqui, galera. Porque, mano, se o Goblin quer dominar a vila NPC, eu não vou deixar não, galera. Com todo respeito, mas a vila aqui é de cria, né? Não pode deixar pra esses bichos verdes aqui dominar tudo não, galera. Pô, e eu gosto muito de tá usando esse traje aqui do Max Steel, rapaziada. Porque, mano, é muito irado você ficar com essa visão assim meio que robótica. Não vou saber explicar. Mas, beleza, já não vou perder muito tempo aqui, não. Vou ativar o meu modo turbo. Cara, eu vou ativar o da velocidade dessa vez? Eu ia falar que eu ia ativar o meu modo turbo do... Nossa, eu tinha esquecido quão rápido era, né? Que é o modo turbo da velocidade, né? Beleza. Eu ia ativar o meu modo turbo elemental, mas como ele é o que eu mais uso, eu tô ativando aqui o da velocidade mesmo. Eu já vou tentar aqui dar uma iludibriada nesses bichos, né? Até coloquei meu segundo totem aqui. Mas eu vou tentar iludibriar todos esses bichos aqui, rapaziada. Só pra tá vendo aqui o que o Max Steel tem pra falar pra mim, mano. Sendo bem sincero, eu não quero tá lutando agora com eles, não. Tem outra coisa que eu quero. E eu estou falando nada mais, nada menos do seu like, galera. Sim, se você gosta muito de Max Steel e tá curtindo esse vídeo, deixa o seu like. Porque o YouTube atualizou e agora o like é muito importante. Que é o YouTube manda um vídeo pra cada vez mais pessoas e o canal vai tá crescendo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Mas beleza, vou parar de enrolar. E pode falar, meu consagrado Max Steel, o que você tem pra falar comigo, meu rei? Crazy, o meu maior vilão está solta novamente. Para derrotar o Dextrayer, você precisa ativar o potencial máximo do Steel. Vou te ensinar a fazer isso. É, galera, é, galera. As coisas estão começando a ficar complicadas. Mas não tem problema não, até porque o Max Steel falou que ele ia me ensinar, né, como liberar o potencial máximo do Steel. Primeiramente, espero que eu não esteja vulgado, né, porque eu tenho um livro no meu pé. E um totem na minha cabeça, mas vamos ignorar isso. Mas aqui na minha mão eu tenho o livro do Max Steel. Provavelmente é o livro que ensina eu a liberar o potencial máximo do Steel. Missões para conseguir 100% do Steel. Missão número 1. Derrote três elementares do ar. Ah, galera, eu acho que essa aqui não vai ser uma missão tão difícil, até porque já tem um elemental do ar aqui, se bem que utilizando o meu modo turbo de velocidade, talvez não seja a forma mais sábia de eu estar enfrentando esses elementares, né. É porque o meu modo turbo de velocidade, ele só é bom pra correr. Pra ir pro PVP, galera, vocês viram que ele é um pouco difícil, né. Fora que cada vez mais os elementares estão ficando fortes. Mas pelo menos eu já consegui aqui derrotar o primeiro. Eu vou estar correndo aqui, galera, e eu preciso estar derrotando três elementares do ar, mano. O pior é que tá nascendo muito da terra, ó. Tem dois da terra, tem três da terra aqui já, velho. Mas não é o da terra que eu preciso. O que eu preciso é o do ar. Normalmente o do ar nasce tanto em vindo NPC, galera, quanto lá pra cima, né. Pô, lá pra cima nasce o do ar, galera. Vou estar trocando aqui meu modo turbo. Vou estar utilizando aqui o meu modo turbo elemental, no caso. Eu vou tirar esse totem, galera, porque tá muito feio, tá me dando agonia. Agora com esse modo turbo aqui eu consigo estar voando. E eu quero ver, galera, se eu tenho a sorte de ter controle elemental do ar. Eu encontrei aqui um elemental do ar. Pô, coisa boa, né. E vai ficar faltando só mais um. Ó, esse meu modo turbo aqui, galera, ele já é um pouco mais forte pro PVP, mano. Se bem que os elementares antes tomavam mais dano, né. Agora eles estão tomando bem menos dano. Cadê ele? Ah, tá aqui, mano. Tá tentando me diblar, velho. Que pilantra, velho. Ah, eu bati num bicho aqui sem querer, mano. Beleza, derrotei mais um elemental. E esse bicho aqui faz o quê? Ele não faz nada, galera. Eu tô falando que o mundo tá esquisito, cara. Ele não faz nada. Mas me resta, então, enfrentar só mais um elementar do ar. Nossa senhora, galera, o que eu falei? Bom que eu falei, eu não sei, mas aqui na minha frente tem mais um elemento de ar, né. Eu já vou estar utilizando aqui a espada aqui, mano. Ah, galera, com todo respeito, velho, eu vou estar utilizando aqui essa espada. E vamos bater aqui nele. E beleza, missão completa. Mas essa é só a parte 1. Eu ainda não concluí o desafio. Até porque meu segundo desafio é derrotar 3 elementais de terra. O bom que o de terra é o que mais tá nascendo, galera. Tanto que aqui na frente tem... Era pra ter um, eu tava vendo aqui a vida dele. Mas eu não encontrei, não. Pô, tristeza. Mas eu sei onde tem, lá na frente. E beleza, eu tô vendo aqui o nome aqui, ó. Ih, estão aqui, ó. Tem um aqui. Tem dois aqui, galera. Bom, eu tava vendo aqui a vida deles, mas eu não estava encontrando. Mas vamos lá, derrotei aqui o primeiro. Vamos derrotar aqui o segundo. E meu Deus do céu, quanto dano eu tô tomando. Derrotei o segundo, beleza. Falta derrotar só mais um desses. E eu lembro que eu tinha encontrado um por aqui. Calma, eu vi Nick, hein. Eu vi Nick, mas eu acho que era de ar, hein, galera. É, eu vi Nick, mas era de ar. O de terra até... Não, tá aqui de terra, terra. Onde tá a terra? Meu Deus, galera. Eu preciso encontrar ele. Achei! Ah, você achou que ia escapar de mim, bonitão? É óbvio que não vai, né, cara? Nossa, ele tá muito forte. Ele tá muito forte, mas concluí mais uma missão, cara. Let's go! Agora o Crazy mostrou o inglês apurado, né? É, beleza, beleza. Vamos então para o terceiro desafio. Derrote três elementais de água. Hum, galera, aqui tá um problema. Esses são os mais difíceis de se encontrar, cara. Eles é muito difícil. Tanto que para conseguir fazer esse feito, que é difícil, né? É um feito difícil. Eu vou tá tirando meu modo turbo, equipando de novo. E para tá fazendo esse feito, eu vou tá utilizando o modo turbo aquático, tá, galera? O modo turbo aquático, ele não tem força, né? Mas ele é muito bom pra tá conseguindo encontrar os elementais de água, galera. O porquê? Além de eu não tomar dano na água, isso é óbvio. Eu consigo vir aqui, ó, nessas redondezas aqui, onde normalmente eu consigo tá encontrando elementais de água. E o bom é que ele também é muito rápido na água, né? Porque se ele não fosse rápido na água, eu ia falar que esse modo turbo é a maior atiração que eu conheço. Mas beleza, eu tenho que tá encontrando aqui, então, alguns elementais de água, cara. Só que como eu falei, ele é os mais difíceis de achar, galera. Isso é muito raro, mano. Bom, mas aqui, ó, nessa caverna, onde tem bolhas de ar, eu consegui encontrar um deles. Eu vou até tá batendo aqui com a minha espada, né? Já que esse meu elemento aqui, ó, meu modo turbo, ele não é muito forte. E o bom é que o elemento de água não tá querendo me acertar, não, galera. Ele não tá querendo me bater, não, eu acho, cara. Bom, aí é o azar dele, porque eu quero bater nesse cara, mano. E beleza, derrotei e falta derrotar mais dois, cara. Vou continuar aqui nas profundezas do oceano até tá encontrando mais. Meu Deus do céu, eu desaprendi a nadar, galera. Mais um elemento de água e, mano, eles estão um pouco estranhos, galera. Parece que eles não tão querendo ficar na água, esses elementos de água, velho. O problema é que eu preciso comer e, opa, eu não tô conseguindo subir. Ah, gelo. Por isso que ele tava agoniado, galera. Ele tá, eu tô debaixo de gelo, velho. Olha isso. Caraca, saquei agora. E aí, encontrei um barco abandonado com um elemento de água, galera. Eu vou tá tentando enfrentar aqui esse elemento de água aqui, nesse barco abandonado. Na real, eu tô enfrentando ele fora, né? E eu tô tomando bastante dano. Mas beleza, agora eu só preciso tá vendo... Meu Deus do céu, tá nascendo uns caranguejos aqui azul, galera. Eu nunca vi caranguejo azul na minha vida. Mas aqui tem baú, papel, tesouro. Ó, eu quero ver tesouro, galera. Eu quero tesouro, mano. Tem outro papel aqui. Não, outro papel não, não. Outro baú. Mas, galera, eu quero tesouro, mano. De verdade mesmo, eu vou fugir um pouco do foco. Mas eu vou atrás dos tesouros, velho. Vai sabendo que esse tesouro aí tem coisa boa. Que pode tá me ajudando na minha jornada. Ó, tá nascendo outro elemento de água. Agora que eu não preciso, nasce, né? Bastante, ó lá, o miserável ali. Cara, eu vou tá tentando ir de encontro com o tesouro, galera. Galera, pelo que tudo indica, o tesouro tá por aqui. Eu cavei até lá embaixo e eu não encontrei nenhum tesouro. Mas, pelo que eu já joguei no Minecraft, não é tão embaixo assim. Não é tão embaixo assim. Então, eu vou cavar mais um pouco. E se eu não encontrar, eu vou ficar fazendo buracos até encontrar o tesouro. Porque, ó, olha aqui. A essa altura, eu acho, se eu não me engano. A essa altura aqui já não tem mais tesouro. Eu tô muito alto. Não, muito baixo no caso. Então, eu vou subir mais uma vez pra tentar achar o tesouro, galera. Eu vou ficar tentando achar. Vou ficar tentando cavar até achar o tesouro, velho. Uma hora eu vou tá encontrando esse tesouro, mano. Eu não vou perder ele. Uma hora eu vou encontrar o tesouro, cara. Isso eu tenho total certeza. E o bom é que eu sempre tô marcando aonde tá indo, né? Cara, dessa vez eu vou tentar aqui dos lados, mano. Eu vou até cavar de dois. Vixe, mano! Na minha frente, parceiro! Sai fora, tio! Oxi, na minha frente, parceiro! Oxi, tá uma vergonha na sua cara, mano. Folgado, velho. Que folgado, mano. Nossa, galera. Fiquei bravo. Agora eu vou até cavar de dois assim. Que eu acho que a chance... Opa! E o que tem aqui? Coração do mar, mano? Cara, eu não conheço as novas versões do Minecraft e nem sei pra que serve, velho. E um disco musical bacana. Eu quero tá vendo o que esse coração do mar faz, galera. Quero tá vendo o que esse coração do mar faz. E ele não faz nada. Beleza. Vamos continuar a nossa jornada. Missão número 4. Derrote três elementais de fogo. Aí que tá o problema. Os elementais de fogo é fácil de encontrar. Mas pra encontrar eles, eu tenho que tá indo em um lugar específico. E esse lugar, rapaziada, é o Nether, mano. Onde eu tô falando que tá nascendo coisas mais bizarras dos bizarros. E se eu não me engano, esse Valmurt aí, ele é o elemental muito forte, mano. Ele é de fogo, mas ele é muito forte, cara. Eu não quero enfrentar ele agora. Eu quero tá enfrentando esse elemental aqui, ó. Esse de fogo, galera. Que ele também é bem forte, né? Os de fogo, se eu não me engano, é os mais fortes. Mas também, galera, eles é mais tranquilo do que o outro pra tá enfrentando, né? Perfeito. Derrotei um. Falta derrotar só mais dois agora. O problema é que eles não nascem em quantidade, né? Eles normalmente ficam bem afastados um do outro. Mas eu acho que era pra tá nascendo aqui, galera. Da outra vez eu encontrei aqui, cara. Eu vou tá vasculhando mais pela frente, que eles sempre ficam perto de lavas. Ou de torres, assim. É, galera. Ó, achei o Nick, hein? Achei. Tá aqui embaixo. Toma. Depois eu derrotar esse, vai ficar faltando só mais um. Caraca, ele tá ficando mais forte, mano. A impressão minha, ó. Olha o dano que eu tomei dessa vez, molecote. Que isso, velho. Eita, preula aqui ali. Eu não vou lá, não. Mais um. Cadê ele? Achei. Tá aqui na minha frente. Boa, moleque. Não vou ficar derrotando aqueles elementos de fogo grandão, não, mano. Vamos lá. E mais uma missão concluída. Bom, agora que eu já consegui completar essa missão, vamos ver a próxima. Ao derrotar todos esses elementais e passar do nível dos lentos, você consegue liberar o potencial máximo do Steel. Agora tem uma boa sorte para enfrentar o seu maior inimigo. Ai, galera. Quer dizer, então, que eu já liberei o último modo turbo? Então, quer dizer que eu estou pronto para estar enfrentando o Destroyer, né? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Tá, vamos então limpar aqui o nosso inventário. Ai, 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 ai. Que eu quero estar vendo qual vai ser esse poder que eu vou liberar, cara. Tô até limpando aqui mais o inventário que eu tô simplesmente assustado com o que está por mim, cara. Quero ver se até pepita cura. Ih, pepita não cura não, galera. Ah, então já que pepita não cura. Eu não vou jogar fora. Eu vou jogar fora sim. Eu vou jogar fora. Beleza, vamos ativar aqui meus modos turbo. E vamos lá, ó. Modo turbo voo, velocidade, elemental, clone, aquático, dark e... Cadê o último? Não. Será que eu tenho que ter mais espaço no inventário, galera? Ó, eu vou desativar. Vamos aqui. Desativa. Ativa. Aqui, ó. Agora apareceu. Eu tinha que ter mais um espaço. Porque agora, galera, eu tenho o modo turbo da força, moleque. Nossa! Olha isso! Caraca, que maneiro, moleque. Ele é muito bonito, véi. Além desse modo turbo ser bonito, vamos ver os efeitos dele. Ele me dá força 6. Ou seja, é uma força muito alta. Isso aqui é força 6, mas força 4. Eu não sei, mas é uma força alta. Salto turbinado, regeneração e resistência. Só que esse modo aqui, pelo fato dele ser grandão, ele não tem velocidade, né, galera? E o salto turbinado dele é... Quase não conta, né? Porque ele é pesado. Ele é bem pesado. Mas ao combar aqui com a minha espadinha de ferro, galera, que dá 9 de dano, eu também já vou aproveitar aqui, ó. Eu tenho duas maçãs e eu vou fazer essas maçãs aqui douradas, galera. Vou fazer essas maçãs douradas e também vou até usar essa poção de vida. E eu acho que eu estou pronto pra estar enfrentando o destroyer, moleque. Eu nunca imaginei na minha vida que eu falaria isso, que eu estava pronto, né? Mas eu acho que eu estou, eu acho que eu estou. Olha só o que eu encontrei aqui na frente, rapaziada. Calma aí que eu quero ver com a minha luneta. Oxi, perdi minha luneta, galera. Mas, ó, ele está ali na frente, mano. Ele está ali na frente ali, ó, o destroyer, mano. Então demorou. Está na hora de ficar preparado e usar o modo turbo de força, moleque. Vamos lá, cara. Essa é a nossa batalha final, mano. Ele está bem aqui na frente, o destroyer, mano. Eu espero que eu consiga derrotar ele com esse meu modo turbo, velho. Eu espero. Ih, toma, toma. Vamos lá. Ó, ele é forte, tá? Ele arranca dois corações por tapa, mas aí é só não deixar ele acertar muito, moleque. Nossa, ele é poderoso, mano. Ele é poderoso, ele está nessa forma aqui dele. Sai fora. Caraca, ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu tenho que fugir um pouco dele. Nossa, ele é muito forte, galera. Cadê minha maçã? Cadê minha maçã? Caraca, moleque. Ele é muito forte, galera. Muito forte mesmo. Tá, dessa vez eu não vou vacilar, não. Vou ir de espada. Toma, toma. Tá, com espada. Olha isso. Olha isso. Quando ele vira esse monstrão aqui, olha como ele me acerta de longe. E olha esse... Mano, olha esse dano, moleque. Olha esse dano, moleque. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Olha esse dano, moleque. Cadê? Coisa pra regenerar. Usa até essa poção aqui de vida. Mano, a poção de vida eu vou deixar por último. Aí ele saiu, ele saiu daquela forma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai, sai. Toma. Vai, regenera, regenera, regenera. Galera, tá acabando a minha espada. Tá quebrando a minha espada de ferro. Nossa, tá quebrando a minha espada de ferro. Será que eu vou conseguir derrotar antes de quebrar a minha espada de ferro? Oh, derrotei. Derrotei, moleque. Ele não virou nenhuma vez mais a forma dele, cara. Nossa, consegui derrotar, véi. Que isso, ó. Aqui tem algumas coisas aqui bem bizarras, que eu não sei o que é isso daqui. E aqui em cima tem um baú. Nesse baú tem muito... Nossa, minérios esquisitos, né, galera? Mas caraca, moleque. Eu consegui finalmente, mano, derrotar o Strayer, mano. Bom, podemos dizer que a nossa jornada aqui no mundo do McChill foi concluída e eu salvei o mundo. Mas aí, galera, o que vocês acharam do nosso 100 dias sobrevivendo no universo de McChill? Comenta aí pra eu ficar sabendo.